AJJKelvin A districts do Efe 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 Vai pegando a seleção aí, vai pegando Vai pegando a seleção aí, que é só do meio pra frente Bata o cara no Megatron, hein Só camisa 10 É o Ever É o Lã MC Arraia de GBL É só gol de placa, filha Suave, suavão, suave, suavão Várias de cada chão do lavejo do Megatron Suave, suavão, suave, suavão Várias de cada chão do lavejo do Megatron Guarda a chuva pro alto, de copão na mão Suave, suavão, suave, suavão Várias de cada chão do lavejo do Megatron Suave, suavão, suave, suavão Várias de cada chão do lavejo do Megatron Bobos para sós Gobos para sós É o Megatron Várias de cada chão do marijana Que nome é Marijana Que nome é Marijana Baile lotadão, tá ligado que não é pra passar essa rana, né? Alô, Chuchu, que é presente no baile? Vou passar, hein? Tô chegando no baile Embrançadão Copo de uísque E o balão na mão Eu tô te vendo Eu tô te olhando Tu tá mexendo E eu tô gostando Tô muito louco Suave na nave Vou passar sarrando na chuchuca aqui do baile Vou passar sarrando na chuchuca aqui do baile Vou passar sarrando na chuchuca aqui do baile Tô muito louco Suave na nave Vou passar sarrando na chuchuca aqui do baile Vou passar sarrando na chuchuca aqui do baile Vou passar sarrando na chuchuca aqui do baile Vou passar sarrando Olha o sapo, tô chegando no bairro, que braçadão, copo de uís, e o balão na mão Eu tô te vendo, eu tô te olhando, eu tô tá mexendo, eu tô gostando Tô muito louco AJ, AJ, Kelvin Aqui no 12 do 5, aqui é um tal de mandelão pra lá, mandelão pra cá E um carro de som na rua, e eu não consigo dormir de noite, eu nem tenho porra nenhuma E tiozão tá chapando, e tiozão tá chapando, e ó tiozão chapando Eu tô ficando impressionado com o que fala sabendo essa peca Ela tira o palo na chaco, pra botar na boca Ela tira o palo na chaco, pra botar na chaco Ela tira o palo na chaco, pra botar na boca Ela tira o palo na chaco, pra botar na água Aqui no Dozi Dozinga, aqui é um tal de mandelão pra lá, mandelão pra cá Caiu um carro de sol na rua, eu não consigo dormir de noite, eu nem tenho porra nenhuma Ih tiozão tá chapando, tiozão tá chapando, ó tiozão chapando É uma galã dela Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena essa peca Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena essa peca Ela tira o pau da chica pra botar na boca Ela tira o pau da boca pra botar na chica Ela tira o pau da chica pra botar na boca Ai, que vem dessa peca AJ, AJ, Kelvin Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena essa peca Ela tira o pau da boca Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena essa peca